Podia estar, podia estar ventando, que aí é o laser. Brasil, Argentina e Paraguai. Não abriu ainda não. Ué? Terça, domingo, de duas. Ué? Então a gente tem que ir embora. Então a gente tem que ir embora. Dá pra ver ali de cima não, será? Bem que eu tô achando que tá muito fácil estacionar. Tá aí. Fechou. Tá fechado. Tá fechado. Só que tem que ir até tarde. Vocês estão bem, não? É, não, acho que lá é melhor. É que tem lá. Uma coisa só mais fácil. Mãe, mãe. Mãe. Quem fez o seu negativo? É uma viagem que manda, a gente tem que ir a ver. Ah, ela tem que ser nada aí, João. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.